Bom, esse lugar aqui é a casa do Harry Potter, né, onde você, se você olhar pra cima, pra tudo, é onde eu vou, onde meus cacarecos estavam esses anos todos, e aos poucos eu fui juntando, achando caras pra eles, eles nasceram de eu ser um acumulador compulsivo de cacarecos e latas e coisas. Eu comecei a fazer porque eles decidiram, os robôs falaram, a gente precisa ter uma casa aqui em São Paulo, isso me ajuda nessa questão da criatividade, eu fui fotógrafo muitos anos e trabalhei com criatividade, as pessoas me davam um briefing e eu desenvolvi um trabalho fotográfico, ou eu ia pra uma viagem e tinha que voltar com as melhores fotos, E aí com esse desaparecimento desse mundo fotográfico em larga escala, que hoje é uma escala muito diminuta pra muito poucos fotógrafos, eu tive que me readaptar e mudei pra uma coisa que era mais, entre aspas, burocrática e técnica, que era montagem de exposição e montagem de molduras, primeiro pra fotógrafos e hoje em dia pra galerias e mais ativos. Os robôs retomaram essa coisa da criatividade em meio de uma alegria, assim, de uma diversão no trabalho. É uma coisa divertida ver eles nascem. Esse livro aqui é um Aldous Huxley, o Admirável Mundo Novo, que uma pessoa que conheceu o meu trabalho falou, eu quero um robô no formato desse livro, e ela trouxe o livro e eu tô fazendo pra ela. Então ela vai ter uma cabeça que vai ser uma coisa assim, um livro, duas colheres e uma faca, no final tem expressão, e você perceber que um dedo apontado tem um certo significado. Quem decide que é arte ou não é arte é o artista, né? Qual é a força e a personalidade de acreditar que é arte. O próprio porta-sabonetes virou o corpo desse guerreiro. Então, o Brasil, acho que é um dos países que mais produz sucata eletrônica. Esse material continua tudo aí, tem que ser esse ressignificado, reciclado e retrabalhado de maneiras técnicas, pra virar novos equipamentos, e essa maneira, alguma criatividade pra essas coisas voltarem pra casa das pessoas com outra cara. E o que é legal é que eles não vão ter dois iguais nunca. Moderna, com uma cara retrô, assim, uma cara antiga. É quase como um fotógrafo, ele foi substituído. E aí agora ele achou um caminho novo pra viver. E eu, como fotógrafo, achei um caminho novo também. E eu acho que é legal, um fazedor de robôs não é uma pessoa tão fácil de ser substituída.